Seita em limão, me corriva a luaizinha A tua porta para o luaizinha Sou limão nosso, bendita a luaizinha E para quem lhe vai para a luaizinha Agora, agora, a luaizinha, agora Se eu faço um sorteio, meu coração Agora, agora, a luaizinha, agora Eu peço um sorteio, meu coração Sou limão nosso, bendita a luaizinha Sou limão nosso, bendita a luaizinha E para quem lhe vai para a luaizinha É a liberdade, irmão, a luaizinha Agora, agora, a luaizinha, agora Eu peço um sorteio, meu coração Sou limão nosso, bendita a luaizinha Quando agora, agora, a luaizinha Eu peço um sorteio, meu coração Sou limão nosso, bendita a luaizinha E para quem lhe vai para a luaizinha Eu peço um sorteio, meu coração Eu peço um sorteio, meu coração Sou limão nosso, bendita a luaizinha Música 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 Música